Olá, bem-vindos para mais um vídeo sobre radiestesia. Desta vez vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que estava faltando, que eu deixei passar, pensei algumas vezes, mas não levei adiante. Um assunto muito importante em radiestesia, principalmente para quem trabalha com gráficos. Que são os testemunhos. O testemunho é um termo radiestésico muito usado, muito conhecido, muito mencionado, que diz respeito a uma forma de a gente entrar em sintonia com o objeto da pesquisa, do diagnóstico ou do tratamento, usando um gráfico, por exemplo, uma mesa radiônica, uma prospecção de alguma coisa. Não é nem sempre, quase sempre a gente não tem isso disponível. Em alguns casos é mais fácil. Por exemplo, vai-se pesquisar uma mina de ouro, leva uma pesquisa de ouro. Vai-se pesquisar um veio d'água, leva-se um pouco de água. Ou seja, o objeto que representa aquele alvo. Mas quando a gente vai, por exemplo, proteger um carro, por exemplo, vou tirar um pedacinho do carro para colocar, não vai dar certo. Quando é uma pessoa, podemos conseguir um fio de cabelo, alguma coisa assim. Mas é meio estranho. As pessoas não gostam muito, acham que cria um aspecto meio estranho. Então, os testemunhos que a gente pode criar, eles servem para relacionar o que nós estamos querendo pesquisar, diagnosticar ou tratar. Se torna uma ligação energética com esse alvo, com esse objetivo. Nós temos, assim, uma classificação bem básica na radiestesia, que ela chama de testemunhos naturais ou sintéticos, artificiais. Os naturais seriam um fio de cabelo, um pedacinho de unha, uma amostra de sangue, um pouco de saliva, uma perpita de ouro, um pouco de água, alguma coisa assim que seja natural, que exista realmente. E, através disso, a gente estabelece essa ligação energética com o alvo. Num atendimento presencial, a pessoa está ali na frente, o objeto de prospecção está ali na frente, fica mais fácil. Uma prospecção em campo também. A gente consegue o objeto que a gente quer. Estabelece, às vezes, uma ligação mental com o alvo. Mas, no trabalho com gráficos, principalmente, o testemunho se torna, em papel, se torna muito importante. Ou seja, nós vamos criar um pedacinho de papel, vamos criar um pedacinho de papel que vai ligar com o nosso objetivo. Nós podemos usar qualquer tipo de papel. Nós podemos pegar um pedacinho de papel cortado assim à mão, um pedacinho de papel cortado com tesoura bem arrumadinho, seja ele retangular, quadrado, não tem problema. Ou podemos usar um testemunho como esse aqui, redondinho, mais elaborado, papel um pouquinho mais grosso, com uma qualidade diferente. Qualquer um desses serve. Qualquer pedacinho de papel serve. Um momento de pressa, de dificuldade. A gente não vai pesquisar muito, esperar muito para conseguir o certinho. A gente pega qualquer um. Ok. Mas, não só a qualidade, mas a atenção dada ao testemunho implica numa melhor sintonia. Não, não estou querendo vender os testemunhos redondinhos, não é isso. Mas, vamos observar que, na hora que eu coloco a minha atenção, a minha intenção, e a radiestesia tem bastante disso, na confecção de um testemunho com um papel desses, com um certo cuidado, com uma certa atenção, eu estou colocando mais energia. na hora que eu pego um papel qualquer desses, o mesmo que eu recorte, já há um nível diferente de atenção, de energia sendo colocada, de presença, e isso acaba afetando o trabalho, afetando o resultado. Bom, então nós vamos pegar um pedaço de papel, certo? e vamos usar, de preferência, o lápis. Eu gosto do 2B, acho que ele tem uma escrita boa, uma qualidade boa, mas pode ser qualquer lápis, não tem problema. E, nesse papel que nós pegamos, nós vamos escrever, no papel, o objetivo que nós queremos. então, por exemplo, eu vou usar um gráfico para proteger o meu carro. Então, eu vou colocar aqui o modelo do carro e a placa. Eu vou usar um gráfico para dar uma purificada na minha casa, dar uma, tirar alguma energia ruim, alguma coisa, ou se eu estou com uma intuição de magia, alguma coisa, um selo de Salomão, por exemplo. Então, eu vou colocar no papel o endereço da casa, um CEP, por exemplo. Eu estou fazendo um gráfico para tratar de uma pessoa à distância. Vou colocar o nome da pessoa, estado de nascimento. Vou tratar de um animal que está com problema. Vou usar um gráfico de alta vitalidade. Vou colocar a raça do animal, o nome do animal, às vezes, o nome do dono. Certo? E, depois de colocar no papel esse objetivo, eu vou ter que usar um gráfico específico para poder tornar isso real, tornar essa ligação efetiva. Só um segundinho e já voltamos. retomando, uma pequena pausa. Então, depois que eu colocar escrever o nome da pessoa, por exemplo, aqui no papelzinho, isso aqui ainda não é um testemunho, é apenas um papel com o nome. Eu vou ter que fazer uma pequena atividade com ela, com esse papel, para que ocorra uma ligação energética, uma sintonia, e que esse papel represente, realmente, no caso, por exemplo, uma pessoa que eu estou tratando com gráfico. Então, ali por volta de 1935, mais ou menos, 1936, os irmãos Serfrancs, da França, fizeram várias pesquisas para resolver essa questão. E, por volta de 1944, eles definiram um gráfico que eles chamaram de decágono duplo. É esse gráfico aqui. São dois decágonos, um dentro do outro. Então, através desse decágono, eu vou colocar, dentro dele, vou colocar o testemunho. Ele vai ficar em cima da mesa, com o testemunho ali. Certo? Pelo menos, 30 minutos, esse papelzinho vai ficar no gráfico. 30 minutos. Isso vai criar um vínculo energético entre esse pequeno papel e a pessoa que eu estou tratando, por exemplo. Então, se chama valorizar o testemunho. É a distesia. Com o testemunho criado, agora, aí sim, eu vou poder utilizar um gráfico para tratar aquela pessoa ou aquela casa ou aquele carro ou aquele animal ou alguma outra coisa que eu queira. Certo? Então, a partir daí, eu vou usar um gráfico tipo alta vitalidade e vou colocar aqui dentro, também, em cima de uma mesa. Ou vou usar um gráfico do tipo nove círculos, que é um gráfico de proteção física muito bom. E vai ficar ali. A partir desse momento, o alvo, o objetivo do testemunho está recebendo as energias que o gráfico está gerando. mais isso não é indefinido. É um detalhe importante. Depois que o testemunho é valorizado, ele vale por 72 horas. 72 horas. A partir daí, a ligação energética começa a decair e chega num ponto que ela não é mais significativa. Então, nós não podemos simplesmente montar um gráfico e deixar ele lá duas semanas. Não serve para nada. Não serve para nada. A energia que o gráfico gera já é uma energia sutil, já é uma energia meio suave, não é uma coisa muito intensa, muito direta. Então, a gente tem que observar que se não renovar o testemunho, o gráfico está ali, não está ali, não faz nenhuma diferença. Não está tendo a menor utilidade. Certo? Então, a cada 72 horas eu vou passar o testemunho pelo decávulo de novo e depois eu vou usar ele por 72 horas. Normalmente. Às vezes, a gente usa um relógio radiestésico ou então faz uma pergunta mental, quanto tempo essa pessoa precisa receber uma proteção ou ficar do gráfico com alta vitalidade? Aí a resposta vem lá, dois meses. Ok. Mas isso não significa que eu vou criar o testemunho de uma vez e vou deixar por dois meses. Durante o período de dois meses eu vou criar esse testemunho a cada três dias. A cada três dias. Ou seja, eu preciso colocar consciência nesse processo. Eu preciso colocar intenção nesse processo. se não não funciona. Não existe imagem que funcione dessa forma. Certo? Então, muito importante o testemunho se puderem dessa forma melhor. Certo? usando um lápis de referência o grafite não fica mais impregnado do que a tinta do que a caneta do papel cria uma massa maior que facilita esse vínculo energético. ah, mas não não tem o lápis tudo bem usa uma caneta mas assim que possível vai lá compra o lápis e faça o lápis vamos fazer bem feito vamos fazer de uma maneira recomendada certo? Ou seja, colocando consciência no processo colocando energia colocando intenção para que o processo funcione para que o processo tenha um bom resultado. e também a gente precisa ter essa consciência de que nada é imediato existe um tempo existe um trabalho energético sendo feito existe uma acomodação das energias existe um ancoramento da pessoa está recebendo aquela energia e de repente o que ela faz com aquilo? Então ela leva um tempo para ancorar aquela energia nela mesma na realidade dela e utilizar. Então as coisas vão também acontecendo. Mas relatos e números por aí que a gente encontra de benefícios e de utilidades gráficos principalmente os que eu procuro oferecer na loja são gráficos testados são gráficos comprovados a ação deles não são criações recentes antigamente os realistas eram mais criteriosos eram mais científicos hoje em dia se criam gráficos com uma facilidade muito grande e o campo de teste acaba sendo as pessoas que estão usando né mas não é algo que a gente vá brincar com isso porque é a realidade mudou mudou a nossa dinâmica o tempo das pessoas hoje que as pessoas concentram para essas coisas é menor então é a maneira que funciona atualmente ok então pessoal era isso para os testemunhos os cuidados a criação essa intenção essa consciência de que se está fazendo alguma coisa e a escolha do gráfico adequado principalmente o gráfico adequado certo uma foto também pode ser usada é muito bom também não mencionei uma foto interessante de usar diferente de uma foto atual que represente a pessoa desde hoje né e essa questão de unha e cabelo é uma coisa assim um pouco mais complicada sabe porque teve uma aula que eu dei de anestesia uma das alunas estava com um pouco de mal estar estava se sentindo mal e a gente aproveitou estava com os gráficos ali ela tirou puxou do cabelo um pouquinho do cabelo e colocou e durante a aula ela foi percebendo a mudança foi percebendo as energias atuando mas aí era um teste era uma aula aí agora você vai fazendo tratamento com alguém não seja familiar ou não me dá um pouquinho do teu cabelo que eu vou colocar no gráfico cria uma uma situação às vezes até constrangedora né porque o artista existe então é muito mais fácil a gente pegar papelzinho desses aqui criar um testemunho e colocar no gráfico outro aspecto que eu estava esquecendo que eu lembrei agora que são os objetivos certo tem gráficos que a gente precisa colocar o objetivo junto do tipo a pessoa a pessoa quer um emprego em tal lugar então eu vou criar um testemunho pro nome e outro testemunho pro objetivo que a pessoa quer eu vou colocar os dois no gráfico certo vou colocar os dois no gráfico eu já ouvi outras palavras outros termos designando esses objetivos né não gosto da maioria não gosto da maioria prefiro ficar com o tradicional é um testemunho quer seja o objetivo ali vender uma casa conseguir um emprego resolver um problema emocional resolver um problema familiar alguma coisa assim não importa é um testemunho escrito um papelzinho valorizado no decágono ele cria uma sintonia com o objeto com o alvo dele funciona por 72 horas certo então creio que era isso creio que era isso obrigado a todos até a próxima voltei tem o tempo lembrei dos meus etatos seguinte não reutilizem testemunhos certo tipo escreveu novo uma pessoa depois e ali uma borrachinha apagar e escrever outra pessoa não façam isso vai ficar uma confusão vai ficar uma energia meio confusa naquele testemunho façam um testemunho para uma determinada pessoa usem ele pelo tempo que vocês considerarem guardem no envelope tem uma outra pessoa cria um outro testemunho com outro papel novinho usa e depois guarda certo evitem de de colocar eles né rabiscar por cima escreveu errado não coube não apaga bota fora cria um novo prós energético confiável e útil no testemunho não podemos fazer de qualquer jeito não vai funcionar não vai corretos certo então esses detalhezinhos tinham escapado ainda deu tempo até mais minutos e aí de qualquer jeito